Ok, do you want something simple? 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 The film is do you want something simple? Há 20 anos, num sótão em Alcobaça, nasceu uma banda com uma sonoridade diferente que rapidamente entrou no ouvido dos portugueses. Nuno Gonçalves, Miguel Ribeiro, John Gonçalves, Ricardo Braga e Sónia Tavares começaram a juntar-se depois das aulas para compor sonhos em forma de música e nem imaginavam que a melodia dos The Gift se prolongasse por 20 anos nas rádios nacionais. Eu até podia ter imaginado chegar aqui em termos de carreira. Nunca imaginei chegar aos 20 anos assim, a celebrar com discos na rua, com livro, com DVD. Claro que não imaginávamos. Aliás, não imaginávamos nada, era um hobby. Na verdade, não mudou grande coisa. A experiência é maior, obviamente. Também nos decepcionamos menos. Também vivemos as alegrias com mais intensidade. Mas nós continuamos as imagens das pessoas, trabalhadoras, e sempre com a maior vontade de continuar com a nossa música para a frente. O álbum vinil, do qual fazia parte o single OK, do You Want Something Simple, esgotou em três semanas e vendeu mais de 2 mil exemplares. Os próximos discos apareceram poucos anos depois e temas como Driving You Slow e Fácil de Entender tornaram-se sucessos. Talvez por não saber falar de cor, imaginei... Sentimos dificuldades na formação, especialmente pelo facto as editoras não nos ligarem nenhuma. Passa a expressão. Isso no início foi um bocadinho complicado, mas depois a coisa avançou. Nós fizemos o nosso caminho independente, sem nenhum tipo de apoio. E também não temos nenhum tipo de problema em assumir que foi a melhor coisa que nos aconteceu. Independentes e fiéis a um estilo muito próprio. É assim que querem continuar o percurso no mundo da música. Do passado ficam na memória décadas com muitos concertos, sucessos, indefinições e nervosismos. 20 anos onde cabem vários discos, canções, melodias e muitas histórias. Houve muitos momentos marcantes, todos eles diferentes, todos eles temporalmente marcantes, não é? A La Magna, a primeira La Magna, o primeiro Coliseu. A primeira vez fomos à América. No início de 2011, o disco Explode ficou em 27º lugar na lista das 50 melhores capas, onde constam nomes como Coldplay e JZ. Passado um ano lançaram o álbum Primavera e 2016 ficará marcado pelo 7º disco de originais da banda, que conta com a produção do britânico Brian Nino. Está a ser produzido pelo Brian Nino, porque é realmente um dos nossos maiores sonhos. Conseguirmos ter o maior produtor do mundo a trabalhar conosco foi realmente um grande objetivo que se concretizou. e neste momento temos a prepará-lo em segredo para que seja uma surpresa completa para o nosso público, porque achávamos que era bom. Música 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 Música